E aí rapaziada, bom dia, firmeza ou não? Todo mundo dá paz pra aí, todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim Bom, pelo título do vídeo aí, vocês já estão ligados aí, né? Só queria fazer um vídeo aí curtinho, rapidão aí Mostrar pra vocês aí que aqui não existe A sexta-feira louca, né? A sexta louca Aqui é a quinta louca, se liga aí tio O trânsito, cara, toda quinta-feira é assim Toda quinta-feira tio, todas Olha o 3.000 GT, acho lindo esse carro, cara Se for o Biturbo, o Biturbo, o Biturbo que é o VR4 é o mais louco ainda, né? Mas então, olha aí pra vocês verem Travadaço, cara, tô indo no sentido, tô na 10, né? Sentido downtown 9h20 da manhã, o trânsito já era pra ter dado já uma acalmada Mas se liga aí Tio, não tem jeito, cara, quinta-feira é o pior Então só queria meio que registrar aí Só pra vocês terem uma ideia aí do que é uma quinta-feira aqui Xiii Marquinho, né nega aí Tô cenando Tô cedo Então, a quinta-feira, cara É um dos piores dias, na minha opinião, cara Nenhum outro dia aí É tão Travado Com tanto carro Igual a quinta-feira Então tem que ficar bem ligeiro aí Ó, nego no telefone Não sei se não a gente vê direto, né tio? Isso aí não tem jeito Mas do outro lado já deu uma clareada ali, ó Aí ela começa a entupetar ali, né? Eu sou indo no sentido aí pra Santa Mônica Vou filmar aí até downtown Que eu tenho um pica pra fazer ali em downtown Vou pegar de lá e vou arrastar pra Santa Mônica É muita calma nessa hora, hein tio? Muita calma nessa hora Como eu sempre expliquei pra galera aí Que eu não soube de ficar aí moendo aí No corredor Porque vocês tão ligados, né? Loucura, né meu? Pra dar merda é um dois, né tio? É um nego arrancar pro lado aí Já era É, tem dia que a gente acorda bem emocionado Mas hoje não tô emocionado não A gente fica andando igual o maluco ali Ó, zigue-zague ali É dois palitos É um nego arrancar pro lado É chão Infelizmente, né? Tomar muito cuidado Então vai na Santa Calma aí De boa, na lagoa Presta todo mundo Tá, né? Só que Prefiro fazer as coisas mais de boa aí Relaxar, de boa Fazer isso aí É ficar brincando com a sorte, né tio? Então eu não quero brincar com a sorte O outro vai até a China assim, ó Dando certo Vai deixar ela passar? Só vai virar Ah, ele acordou Escutou É Hoje o dia tá fresco novamente Graças a Deus Mas a partir de semana que vem Parece que já vai dar uma esquentadinha A partir de quarta-feira Quarta ou quinta Parece que já vai dar uma Na casa aí dos 30 graus de novo Mas tá bom Tá ruim, mas tá bom, né tio? Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Prefiro o tempo Não tá fresco, né? Se tiver calor também Não vai fazer o que, né tio? Nossa, o cara vai fechar eu Obrigado, tia Travadinho, travadinho E ontem até que tava bem fresquinho Ontem também Não tava frio, mas tava fresco Na verdade eu acho que eu passei frio até umas duas horas da tarde Isso é bem sincero com vocês, hein cara Coloquei até a segunda parte aí dentro da jaqueta aí Que ela tem aquele forro, né? Por dentro Que é quando dá inverno Porque essa jaqueta aqui é mais verão, né? Os caras falam aí que ela é as quatro estações do ano Mas eu desacredito Que ela é bem assim Bem fresca no verão, entendeu? Até que eu trabalhei com ela aí Lógico, chegava em casa Derretendo, né tio? Mas Eu tenho uma outra lá da Joe Rocket Que aquela Aquela é pro inverno Só que ela fica Compreendo muito grande Então ela fica um pouco empapuçada Eu não Não gosto muito dela Depois que eu conheci essa Então, né? Isso aí Estamos chegando perto de Downtown 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 Era pra gente ir reto Mas vamos cortar aqui por dentro Que Chega um pouquinho melhor Ali tava dando Quatro milhas Por aqui vai dar 3.3 total Bem melhor, né? Assim a gente tem a opção De ir mais curto Vamos no caminho mais curto Que já faz a Que é o 101 Não, aqui é 110 101 é aquela outra Que passa pra Glendale, Burbank Que é 110 Porra, tia Desci, gente Agora não vai mais Também dá acesso a A 5 E Passadena Isso aqui vai até Passadena Algo ali Logo ali Não sei não, hein? Hoje eu acho que vai dar Uma esquentadinha O sol já meio que começou A dar caro Talvez Cara, ontem foi quarta-feira Nossa, ontem eu trabalhei aqui Downtown Nossa, Downtown Ia pra Santa Mônica Downtown Aí depois Downtown Santa Mônica Aí depois Beverly Hills Downtown Aí Qual que foi Uma das penúltiplas Que eu fiz? Ah, é West Hollywood Downtown Aí Downtown Hollywood Aí Peguei uma aqui Em Downtown Pra levar pra Cover City Aí de Cover City Santa Mônica Aí Downtown de novo Caraca, onde tava O pessoal tirou o dia Pra Cara, e dar um saco O pessoal é muito Sem educação Aí Principalmente Nos prédios Onde vai entrar Pra fazer os delivery Tem negro que não gosta Que Para a moto Entendeu? E eu falei pra você Meu, é delivery Do mesmo jeito Isso não é um carro É uma moto Qual o problema? Qual a diferença De entregar Uma moto E qual a diferença De entregar com o carro? Vai sobrar até mais espaço Pra vocês Mandarem Pros outros caras Estacionarem Eu posso ver o cabo Né Cabo Eu me enfio Em qualquer buraco Aí, né Cara, é Mas aqui não pode parar a moto Não O que eu faço, então? Quer que eu ligo Lá pro escritório E mando eles descer Aqui pegar, então Por quê? Porque vocês não deixam Parar a moto É entrega Aí o cara já fica Todo, todo, né É, tá bom Põe ali no cantinho É rápido, né Faz assim, pô É o tempo de ir lá em cima E descer O tempo que demorar O elevador É o tempo que eu vou demorar Por mim Podia ser, né Tipo, entrar aqui Teletransportar pra lá E voltar num dois, né Dá, dá Não dá Deixa eu fazer o quê? Vai depender de mim, né Os prédjão Eita, tá estouradeira hoje em dia Ó Tanto pipoca Por causa do clima Como aí tem aquele negócio Da injeção Ainda vou fazer o vídeo também Galera Do céu Eu tô Tô numa correria Que vocês não fazem ideia Tem um monte de vídeo lá Pra liberar Lá Eu vou só gravando Gravando, gravando E não libera nada Não libera Eu tenho que fazer as edições, né Na verdade tem que subir Pro O YouTube Obrigado, tia E... Foda Preciso fazer isso daí A gente acaba fazendo outra coisa E... Complications Queria aproveitar também Pra agradecer nesse vídeo Aqui também Ontem teve aí A noite da Da pizza Na casa do Leandro Né Foi ó Não foi Deu muita gente Foi mais a Pra comemorar aí O aniversário dele aí Que tá pra chegar aí Então queria dar meus parabéns aí Antecipado, né Parabéns aí, Leandro Muita paz, saúde Força Sucesso, tio Que... Você consiga alcançar Todos os seus objetivos aí Tá Um grande abraço pra você Pra família toda aí Obrigado por receber Eu e minha família Na sua casa aí, tio Obrigado mesmo, cara Tamo junto E ontem também Conheci aí Um casal de amigo do Leandro Também Gente finíssima Grande abraço pra vocês Não sei se vocês acompanham Meu canal Mas fica aí Meu abraço aí pra vocês aí Gente finíssima E também mandar um grande abraço aí Pro Peterson Valeu, Peter Obrigado aí Pela lembrança aí Que você me trouxe aí Cara Nem precisava Mas show de bola Muito, muito obrigado Por ter lembrado de mim aí Sem comentário Gente finíssima É... O que você precisar aí Se tá ligado aí Pode ligar aí pra mim Se tiver alguma dúvida Qualquer coisa Né Não precisa ter vergonha De mandar aí De perguntar Tamo aí Firmeza, tio É isso aí então Grande abraço A todos vocês Obrigado por ter comprado Mais um vídeo meu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau